Item 22, processo 48.554.60.213.42. Requerimento administrativo interposto pela Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia SA para postergação de devolução de receita recebida no período de julho a dezembro de 2012 pela usina eólica Dunas do Paracuru no âmbito da CCR. Diretor relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio da portaria 657.2010, a Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia SA foi autorizada a explorar, em regime de produção independente de energia elétrica, a central geradora eólica denominada EOL Dunas do Paracuru, localizada no município de Paracuru, no estado do Ceará. A portaria foi emitida em razão do êxito obtido pelos empreendedores no Leilão de Energia de Reserva, o LERD 2009, objeto do edital de leilão número 3-2009, que foi realizado em 14 de dezembro daquele ano. O contrato de energia de reserva, assinado com a CCE, previa originalmente o início de suprimento na data de entrada em operação comercial da usina, ou 1º de julho de 2012, o que ocorresse primeiro. E a operação comercial da EOL Dunas do Paracuru foi autorizada a partir de 22 de dezembro de 2012, pelo despacho 4.106 de dezembro de 2012, emitido pela SFG. Em razão do pedido de reconhecimento de cláusulas excludente de responsabilidade da geradora, a diretoria colegiada, nos autos específicos, decidiu alterar para 22 de dezembro de 2012, tanto o início da operação comercial da usina, quanto do suprimento do SER, ou seja, a questão física e a questão comercial. As decisões foram consubstanciadas pela resolução autorizativa 4.262 de 2013, e pelo despacho 2.842 também de 2013. E mediante a correspondência sem número de 2 de setembro de 2013, que foi protocolada no ano 5 de setembro, a autorizada solicitou, inclusive com pedido de cautelar, a postergação da devolução da receita fixa entre 1º de julho de 2012 e 21 de dezembro de 2012, recebida em janeiro de 2013, haja vista que a usina somente entrou em operação comercial em 22 de dezembro de 2012. O processo foi originalmente distribuído em 9 de setembro de 2013, por sorteio ao ex-diretor Edivaldo Santana. A diretoria colegiada, na 36ª da reunião pública, em 24 de setembro de 2013, decidiu deferir o pedido cautelar para suspender a devolução da receita fixa, até que fosse analisado o mérito. A decisão foi materializada pelo despacho 3.234 de 2013. Em 17 de março de 2014, os autos foram a esta relatoria redistribuídos, também por sorteio, haja visto o encerramento, então, do mandato do diretor Edivaldo Santana. E por solicitação desta relatoria, a Superintendência de Estudos do Mercado 100, por intermédio da nota técnica 69, analisou tecnicamente o pedido de postergação da devolução da receita fixa recebida pela interessada, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Jesus Gonzalez Carral, representante da Aventos Brasil de geração e comercialização de energia. Buenas tardes, a diretoria de ANEL e a todos os presentes. Eu sou o diretor da Aventos Brasil, a Dunas de Paracurú é unha auxina eólica de 42 megavatios localizada en Paracurú, que é unha localidade próxima de Fortaleza, contemplado isso no leilao 3 de 2009 de Fonte Eólica, é estabelecido, como ben disseram, o 1 de julho de 2012, como data para o inicio da operação comercial. Acontece que nós concluímos as obras, as que son de responsabilidade nossa, da Aventos Brasil, mas a concesionária non termina as obras, non conclui as obras. Entón, entramos con un pedido na SFG, pedido que se tramitou e se analizou na FSG, mas que non concluiu a análise, porque nós entramos de seguido con o processo de postergação do cronograma. Entramos con o processo de postergação do cronograma ante o feche do primeiro ano, como non había sido resolvido o processo de retraso das obras da concesionária, e ante o temor de ser penalizados, entramos con o processo de postergação, que sabíamos que seria resolvido muito máis rápido, e así foi, foi resolvido muito máis rápido e favorávelmente. Foi o seito para evitar ser penalizados, apesar de que nós habíamos concluído a usina. Entón, na postergação do cronograma, se marcan as datas, se fala quanto é a postergação, mas non se faz referência quanto a receita recebidas en janeiro de 2013, referente ao período de junho a dezembro, que nós estivemos con a usina pronta, aguardando a concesionária. Acontece que, en ese período de esos seis meses, nós tivemos que pagar os fornecedores, realmente a usina estaba terminada, e tivemos que pagar tamén a operação e manutenção. Então, que é o que aconteceu? En esses seis meses, nós, com a usina terminada, pagando manutenção e operação, mas sem receber as receitas. Recebemos as receitas em janeiro de 2013. Isso aliviou realmente o nosso fluxo de caixa, porque era com algo que não contávamos. Dispomos desse dinheiro, ou de esas receitas, para pagar parte, claro, das dívidas que nós teníamos na cuantosina. Então, que é o que nós estamos... Pedimos sensibilidade da... Por quanto da directoría, o seguinte, nós devemos devolver as receitas, estamos totalmente de acordo, ou seja, non temos dúbida. Mas o que sí que pedimos é que non quebren novamente o nosso fluxo de caixa, porque parte desse dinheiro já tivemos que gastar. E gastamos en esses seis meses que a usina estava terminada, pronta, e non iso aguardando. Então, o que pedimos é poder parcelar para non quebrar novamente o fluxo de caixa, porque realmente a caixa temos apertada, é a realidade. Então, se agora nós devemos pagar novamente todo nunha única parcela, volvemos a estar con o problema que estábamos no principio. Então, pedimos sensibilidade da directoría quanto é esa devolução. Então, nos solicitábamos que fora devolvida até o final do cuatrienio. O sea, estamos falando de aproximadamente poder devolver en 24 meses parcelado. E, bueno, eso era un pouco o que nos estábamos a pedir. Vou aproveitar e agradecer a todos vocês por a oportunidade de nos expressar directamente frente a diretoria. Obrigado, que non é muito comum que isto aconteça. Pelo menos eu non conheço. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de um requerimento para a postergação da devolução da receita fixa. Só a matéria que é do âmbito da discricionalidade da diretoria que já decidiu pelo menos em sede cautelar e agora precisa decidir a matéria no mérito. É matéria do âmbito da sua competência dos artigos 3º incisos 14 e 19. Entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, eu vou ler aqui a fundamentação mas desde já faço um registro. Se a usina estava prevista entrar em 1º de julho de 2012 entrou apenas em 22 de dezembro de 2012 por que que foi paga a receita ela foi paga em janeiro não é isso? Então em janeiro quando foi pago já se sabia que a usina entrou em dia 22 de dezembro. Por que que mesmo conhecendo isso a gente fez o repasse desde 1º de julho de 2012? Depois o Fred poderia explicar não deixando aqui no final eu não sei se isso ainda é assim ou se já foi corrigido mas não me parece adequado o empreendedor não tem culpa ele recebeu uma receita e segundo a regra do contrato verificou-se que essa energia não foi injetada ele tem que devolver e a discussão aqui é o prazo para devolução então trata-se do exame do mérito do pedido apresentado pela Ventos do Brasil e comercialização de postergação da devolução da receita fixa entre 1º de julho e 21 de dezembro que é justamente o período que foi pago de acordo com a regra do contrato mas que não houve a contrapartida então ele não é devido e essa receita ela foi recebida em janeiro de 13 haja vista que a usina somente entrou em operação comercial em 22 de dezembro de 12 então na realidade ele recebeu praticamente por 8 dias de 2012 a requerente argumentou que o pedido objetivaria reestabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de energia de reserva haja vista que os recursos recebidos foram utilizados para cobrir gastos de OIM e outros gastos financeiros durante o período em que o parque eólico não operou por falta de conexão mas que já incorria em gastos inerente a fase de operação pleiteou a devolução da receita fixa ao final do primeiro quadriênio do contrato ou alternativamente em 48 parcelas mensais nota-se que a requerente não questionou a devolução dos valores recebidos a título de receita fixa mas solicitou apenas o adiamento dessa devolução independente das razões que levaram a interessada apresentar os pedidos de reconhecimento de causa estudante responsabilidade de postergação de cronograma o fato é que o despacho 2842 de 2013 deslocou o início de suprimento do contrato para 22 de dezembro de 2012 e alterou o marco inicial de exigibilidade dos pagamentos eliminando o direito de receber de receita fixa relativa a períodos anteriores sobre isso não há discussão a própria empresa reconhece nota-se que a decisão não foi impugnada e transitou em julgado na esfera administrativa transcreve-se então as cláusulas do CERC que trata dessa questão e dessa maneira é em contexto que não havia fundamento jurídico para o recebimento da receita fixa entre 1º de julho e 21 de dezembro que deve ser devolvida a rigor a interessada sequer deve reconhecer receita nesse período pois o contrato somente se tornou exigível em 22 de dezembro de 2012 debate-se pois exclusivamente a forma de devolução dos valores indevidamente pagos e recebidos pela interessada a tita receita fixa entre 1º de julho e 21 de dezembro de 2012 observa-se que a devolução dos valores indevidamente recebidos pela interessada haja vista a ausência da cobertura contratual é tema estranho ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato trata-se de pagamento de indébito que deveria ter sido prontamente devolvido pela recorrente a qual no entanto preferia utilizar recursos injustificadamente recebidos de terceiros para fazer frente às suas obrigações financeiras a 100 na nota técnica 69 de 2014 destacou que os recursos utilizados para o improcedente pagamento interessada proviam proviam da cobrança de encargo de energia de reserva de todos os consumidores finais de energia elétrica assim a postergação pleiteada equivaleria a concessão de financiamento por parte dos consumidores a requerente e transcrevo aqui no voto por achar pertinente senhores diretores a fundamentação da nota técnica da 100 que sustenta essa afirmativa nota-se ainda que não há fundamento no argumento de que a devolução integral do recurso indevidamente recebido seria demasiadamente onerosa a requerente uma vez que já que essa já recolheu aos cofres públicos os tributos incidentes sobre a receita auferida documentos fiscais são em essência declarações dos contribuintes se não prestadas corretamente na época própria pode sê-lo no tempo previsto na legislação desde que bem caracterizada a operação que lhe deu causa assim ausente a cobertura contratual não se deveria cogitar em recebimento de receita e recolhimento de tributo cabe logo a requerente com observância à legislação de regência caso seja esse seu interesse retificar suas declarações fiscais e trata-se todavia de matéria afeta à gestão e ao risco do negócio da requerente então com fulcro nas considerações acima considerando que consta do processo 48500005460201342 voto por conhecer do pedido apresentado pela Ventus Brasil geração e comercialização de energia no mérito negalho provimento para determinar em até 30 dias a devolução dos valores indevidamente recebidos a título de receita fixa entre 1º de julho e 21º de dezembro de 12º com atualização pelo IPCA divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE é o voto em discussão eu acho que era importante que o Fred o Fred estava querendo fazer uma colocação faz esclarecimento para nós por favor no voto do diretor André se puder voltar um pouquinho está no contrato no item 872 e o objetivo disso é porque normalmente a energia de reserva se há algum atraso por parte do gerador enquanto ele não entrar em operação ele não recebe no momento que ele está aí 872 após a entrada em operação comercial do usino todos os recursos financeiros que trata sobre o classo 871 serão lançados como crédito do vendedor na liquidação subsequente então qual era a ideia disso aí foi na época desses contratos é que o eventual atraso de entrada em operação do gerador enquanto ele não entrar ele não recebe no momento que ele entra ele recebe todos os recursos e há um encontro de contas no final do ano em caso de energia de reserva de eólica até um encontro quadrianal mas no final do ano se ele não entregar a energia que ele se comprometeu a entregar naquele ano isso aí vai ser descontado normalmente desse é que esta situação é excepcional além dele ele entrou como se ele tivesse apto a entrar em operação em dezembro e depois houve um recurso e foi aceito que deu um excludente responsabilidade para ele então o contrato dele na verdade não começou em julho como deveria ter começado e começou depois então essa é a razão por que que se paga é porque ele vai fazer ele pode por exemplo entrar atrasar dois, três meses e gerar toda a energia que ele se comprometeu durante o ano dependendo do período da sazonalização aí do contrato do regime de vento ele pode cumprir com todo o contrato então essa é a razão que ele recebe a receita também para não prejudicá-lo não Fred mas aí tem uma dúvida você falou encontro de conta e por que que não foi feito esse encontro de conta então não é porque a decisão da ANEL foi que esse contrato não começou em julho ele passou depois então ele recebeu um recurso ele não tinha contrato ele tem que devolver mesmo o Fred vamos lá só para acompanhar esse raciocínio o contrato diz o contrato pactuado diz que ele inicia em primeiro de julho de 12 quando chegou em janeiro de 13 então foi pago o agente o montante desde julho de 12 mesmo ele entrando em geração em 22 de dezembro isso aí o recurso que a diretoria analisou isso só aconteceu em julho de 13 quando a diretoria analisou um recurso não é isso e alterou esse contrato de julho de 12 para dezembro de 12 exato e o prazo para pagamento já tinha acontecido que foi em janeiro se não me engano era em agosto ou setembro era em seguida aí quando mudou a diretoria aceitou a mudança do contrato então na verdade ele não tinha contrato ele tem que devolver mesmo não é ressarcimento e é isso que ele está ele entrou com recurso para não devolver mas mesmo assim eu não sei a gente tem que evoluir na redação dos próximos contratos que é um caso desse em que o agente entra no 22º dia de dezembro e receber receita desde julho é porque chegaria em julho do ano seguinte e você remedia ele gerou toda a energia do contrato às vezes até numa eólica ele entraria num período que era favorável por exemplo de ventas ele geraria toda a energia no primeiro semestre essa análise é feita no ano civil ou no ano contratual não é cada cada contrato dependendo do leilão esse leilão era de julho era de julho começava em julho então você pondera o seguinte que mesmo ele entrando em dezembro até julho do próximo ano ele poderia ter gerado energia poderia como se em julho tivesse entrado e a receita foi paga em janeiro de 12 quando ele quando ele entrou em dezembro em de 12 quando ele entrou ele começa a receber ele é o que é o normal quando ele entra a aparição começa a receber a receita e essa cláusula do contrato diz que ele recebe tudo que lhe era devido e o encontro de contas é feito depois e ele não precisava gerar tudo até o julho do ano seguinte ele tem uma margem tem 90% que aí contabilizaria no quadriênio inclusive com redução de garantia quadriênio tem reconciliação é o que eu não estou entendendo Fred você colocou que ele poderia chegava em julho do outro ano ele iria contabilizar o que foi gerado o que recebeu e por que que não foi quer dizer ele recebeu de fato indevidamente por que que chegou em julho não foi visto isso é porque ele entrou com o recurso não mas sim mas o contrato isso é que está sendo julgado agora o contrato o contrato era para ter vigido a partir de julho de 12 é ele começou em dezembro ele atrasou começou em dezembro aí ele recebeu só que depois a gente julgou aqui não tem a data do espaço mas é o 2842 de 2013 que alterou o início do contrato então se a gente tivesse simplesmente reconhecido o atrado sem alterar nesse contrato estava tudo certo ele ia acertar isso no quadriênio como a gente alterou o início do contrato foi a nossa decisão por pedido dele que resultou nessa nesse recebimento indevido aí de fato a gente tem um problema que foi causado em parte por pedido da própria empresa isso não está no contrato jurosa eu estou entendendo é isso que eu estou vendo e aí em relação ao financiamento eu concordo que aí se a gente for trabalhar agora com algum tipo de ajuste de prazo em última missão a gente estaria fazendo um financiamento porque a empresa ela não tendo recurso para pagar aviso ela pode ir ao mercado e se a gente fizer um parcelamento ou nós fazemos a custo de mercado e a melhor ali é o mercado mesmo ou nós estaríamos transferindo renda do usuário do CER para a empresa agora me parece que a regra original não era ruim porque foi parte dessa regra que permitiu o ingresso da energia eólica no mercado porque se fez um contrato que era aceitável a forma de geração então reconhecimento da realidade da forma de geração eólica lembrando que normalmente todos os empreendedores eles falam no início que ele teve mais gasto que ele precisa ter receita pagar o investimento dele e ele pagaria com a energia isso certamente resultou num preço mais barato eu lembro que quando a gente trabalhava com preço de eólica no Ministério de Minas e Energia a gente trabalhava no cenário de 190 e isso acabou sendo contratado por um preço muito menor e hoje a energia eólica consegue competir com fontes na época consideradas muito mais competitivas então a regra em si não é ruim porque ela resultou na efetiva o ingresso da fonte eólica a questão foi que o pleito da empresa ela não antecipou essa consequência e no momento em que ela recebeu o despacho deu a postergação do cronograma surgiu então o problema de um indébito que agora precisa ser devolvido o fato então que eu entendi é que boa ou ruim a regra é essa está lá no contrato não é isso quer dizer na verdade eu não sei se hoje a regra segue sendo essa mesma você sabe isso é segue sendo essa mesma bem aí eventualmente pode até depois discutir se a regra deve prosseguir ou não não é isso mas nesse caso a regra mais do que a regra a condição contratual é essa agora o pleito que foi feito eu acho que tem razão o relator o comentário do Thiago é assim é evidente que o agente pode alegar o que ele alegou de que agora devolver de uma vez só pode impactar o fluxo de caixa mas é o fato é que ele já tinha que ter a consciência de que essa receita não lhe pertencia porque de fato ele não gerou não disponibilizou energia e é o que o Thiago falou se o fluxo de caixa não comporta devolver de uma de uma vez a forma de resolver isso ele de alguma maneira buscar uma forma de financiar isso mas talvez o mais apropriado seja buscar financiamento junto ao mercado e não a próprio parcelamento de devolução porque parcelar a devolução precisaria cobrar um custo do dinheiro compatível com o valor de mercado é melhor ter uma solução de mercado né acho que ok em votação acompanha o relator eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator pro campo que o turismo decidiu por conhecer do pedido apresentado pela Ventos Brasil geração e comercialização de energia e no método negar de provimento para determinar em até 30 dias a devolução dos valores indevidamente recebidos a título de receita fixa no período entre 1º de julho e 21 de dezembro de 2012 com atualização pelo IPCA divulgado pelo IBGE próximo e 1º de julho e 2º de julho